A economia solidária voltou a ganhar espaço no parlamento catarinense há 10 anos. Desde 2011, o surgimento de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa para defender o tema garantiu grandes conquistas. Hoje, Santa Catarina possui lei específica para a atividade econômica. Também possui recursos previstos para orçamento no Estado e ainda a instalação de grupos de trabalho em diversos setores. Por conta da importância do colegiado, é que a frente parlamentar foi reinstalada na Assembleia Legislativa. A deputada Luciane Carminati reconduziu a coordenação. Temos muito trabalho a fazer. Acho que nós vamos ter que fazer da próxima vez um planejamento, porque tem tanta coisa que a gente tem que pensar nesse ano. E eu estava lembrando que nessa linha do tempo é a primeira reinstalação em pandemia, né? A primeira reinstalação virtual e que seja a última, porque pandemia, Deus, chega, né? Economia solidária precisa de gente, de calor humano, de energia, de afeto, né? É também isso. Não é só falar em renda, mas é vida, né? Afetividade, amorosidade. Aqui na expressão do nosso grande Paulo Freire, é disso que a gente vive. É de renda, mas é de cidadania acima de tudo. O governo tem sido parceiro com a realização de ações de apoio constantes. Durante a reunião de reinstalação, que contou com vários setores participantes, o secretário de Estado comemorou a manutenção do grupo e reforçou a importância da bandeira defendida. Estamos aqui para fazer essa economia circular andar, efetivamente, né? Porque aí sim estaremos dando letras garrafais à sustentabilidade da qual essa secretaria se propõe e se propõe com muito entusiasmo. Para quem convive com a economia solidária, a participação do parlamento catarinense e do governo de Santa Catarina dá mais força à categoria, que na maioria das vezes envolve famílias inteiras. A gente vive em comunidade, no meio rural tem as comunidades. E as comunidades exercem a prática, é uma cultura a solidariedade. Então a gente se ajuda entre os vizinhos, a gente, quando um está doente, a gente ajuda, fornece o que ele precisa, até um trabalho, mantimento e assim por diante. Então esse costume da solidariedade sempre existiu na agricultura. O representante da Federação Brasileira da Economia Solidária reafirmou a importância do tema estar em evidência e destacou ainda que o momento é primordial para que o setor seja lembrado. Essa situação aqui em Santa Catarina é bastante peculiar, porque no cenário nacional nós estamos assistindo a um desmonte das políticas. E nós precisamos aqui, nós aqui de Santa Catarina, mostrar que políticas públicas inclusivas, políticas públicas que dialogam com a sociedade, incorporam os movimentos no debate, incorporam a base da sociedade na construção da política é fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.